Olá rapaziada, estamos gravando aí, estamos aqui no Industrial, lugarzinho de Goiânia para dar uns graus. Vamos lá. Se passando por falso amigo, com mandorinha só não faz verão O importante é dar pros pés no chão, porque fama chama a grana E a molecada canta e flama a estampa em todas quebradas Em peso numa só voz, bate no peito e fala que era a voz Nossa trajetória em cima de vitórias, acertos e glórias Jamais dá mancada que a cobrança é feroz Isso não cabe pra nós DJ W tá? Pega! Contendo o tempo quem quis meu progresso Uma palavra de incentivo eu sei que conta Eu vi de perto a arrogância e a humilhação E a humildade quando os picos é apertar na manga Já quiseram me derrubar e olha nós aí Forte e firme sabe a todos que fortaleceu Mão de nós passa o angelo, põe dentadura pra sorrir Mas não me iludo com sorriso, eu sou mais eu Então tira de giro Percebe o tanto de nustido E fala que é seu amigo Mas não dá nada sem preocupação O importante é dar pros pés no chão, tira de giro E olha quantos nustido Se passando por falso amigo O mandorinha só não faz verão O importante é dar pros pés no chão Porque fama chama grana E a molecada canta e flama Estampa em todas quebrada Vem peso numa só voz Bate no peito e fala que é nóis Nossa trajetória em cima de vitórias, acertos e glórias Jamais dá mancada que a cobrança é feroz Isso não cabe pra nóis DJ W tá, pega!